Na sequência seguinte, cada número pertence a apenas uma... Opa, calma aí, não é preto. Eu gosto de subir a verde vermelho. Então, vamos lá. Cada número pertence a apenas uma... Não troquei, que droga. Volta. Paciência, calma, sem pressa. Vamos lá. Vai ficar legal. Agora vai. Apenas uma de duas categorias de números. Sendo que o número 1 não pertence a nenhuma dessas categorias. Os números impressos em negrito e sublinhados são elementos de uma das categorias. Então, já botou ali o sublinhado, está tudo negrito e sublinhado. E observá-los irá facilitar a identificação de como a sequência é formada. Tem que observar. Aí segue a segunda lei. O primeiro número em negrito maior que todos os anteriores da sequência até a sua posição é... Eita! Nesse momento, você vira e fala... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma. Eu deixei até aqui de fora. Botei até aqui de novo. Cara, a questão, ela dá dica para a gente. Ela fala aqui, observá-los irá facilitar a identificação de como a sequência é formada. Observar o quê? Os números em negrito. Repara, os números em negrito são quem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. O que esses números têm em comum, família? Bota aí para mim. Primos! Joga aí para mim. O que esses números têm em comum, família? Bota aí para mim. Primos! Joga aí. Vai jogando aí. Já dei a cola aí para vocês. O que esses números têm em comum? Primos! Eles são ímpares, mas eles não são só ímpares, né? Primos! Eles não são só ímpares. Eles são primos. São primos. São todos números primos, né? Então, repara. O que a questão fez? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. O que a questão fez aí? Ele separou em negrito os números primos e os outros que não são primos. Essa é a diferença. Ou seja, os números primos, eles sempre vão aparecer em negrito e sublinhado. Daí, eu consigo desenrolar a sequência. Vamos desenrolar a sequência. Vem comigo. Depois disso daqui, galera, ó. Você tem aqui. Vem comigo aqui, ó. Você tem. Quatro. Ó. Quatro. Teria o cinco. Por que o cinco não entra? Porque ele é primo. Aí, ele bota o seis. Aí, aqui, ó. Seria sete na sequência. Por que o sete não entra? Porque ele é primo. Tá? Aqui, ó. Oito e nove. Dez não é primo. Aí, ó. Entra o três. Bota dois números. Repara. Bota dois números. Bota um primo. Dois números, um primo. Correto? Oito e nove. Três. Aí, ó. Tudo seguindo a sequência. Oito e nove. Dez. Né? Onze. Não. É primo. Então, ele não pode entrar aqui. Ele tem que entrar em algum momento na sequência. Aí, vai para o doze. Cinco. Botou outro primo. Cinco. Né? Aí, do doze. Quem viria depois do doze? O treze. Mas, treze é primo. Ele não entra. Ele vai entrar uma hora como primo. Depois do treze, vem quem? Quatorze. Quinze, né? Dezesseis não é primo. Então, aqui, entra mais um primo. Sete. Dezesseis. Opa. Dezessete é? Primo. Dezessete é primo. Então, não pode entrar que ele vai entrar como primo. Pode ver que ele entrou lá atrás. Dezoito. Dezenove. Na sequência. Seria quem? Pode ver que é tudo uma sequência só. Dezenove é primo. Não pode entrar. E também está na hora de entrar um primo, que é o onze. Depois do dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Na sequência. Não é primo. Vem aqui. Deu vinte e dois. Vinte e três. É primo. Não pode entrar aqui. Se ele é primo, não pode entrar aqui. Ele tem que entrar em negrito. Vinte e quatro. Aí, depois do dezessete, quem seria depois do dezessete? Quero ver se tu pegou. Aqui, depois do dezessete, quem seria? Vão ter dois números. Vão ter dois números aqui. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, para a gente continuar com a nossa brincadeira. Vão ter dois números aqui. E aqui vai entrar o outro primo. Beleza? Quem viria depois do dezessete? Fala aí para mim. Quem viria depois do dezessete? Joga aí para mim. Vai jogando aí. Quem viria depois do dezessete? Qual o número? Tem que ser na sequência, hein? Vinte e cinco. Muito bom, Rosane. Rosane mandou aí. Vinte e cinco. Beleza. Depois dezessete, vem o vinte e cinco. Então, aqui fica vinte e cinco, vinte e seis. Aí viria o vinte e sete, só que não vai ser vinte e sete. Vai ser quem? Qual o próximo primo, galera? Próximo primo depois do dezessete é o dezenove. Entra aqui. Beleza. Vem para cá. Vem comigo para cá. Vem para cá. Aí vai entrar dois números. Aqui é o próximo primo. Dezenove. Vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e sete. Vai entrar aqui o vinte e sete. Correto? Quem não é primo? Vinte e oito. Aqui vai entrar o próximo primo, né? Vou até botar dezenove. Qual é o próximo primo aí, galera? Vinte e três, né? Vinte e três aqui. E aí, galera? O que a questão quer? A questão quer o primo que vai entrar aqui, que vai ser maior do que todos que estão antes. Aqui, o vinte e três, galera. Ele é maior do que todos que estão antes? Não. Tá? Vinte e oito, né? Depois do vinte e oito na sequência. Quem vem? Vinte e nove. Só que o vinte e nove é primo. Então, ele não pode entrar aqui. Então, eu vou pular. Vou pro trinta. Trinta e um é primo. Primo não pode entrar aqui, né? Então, vai pro trinta e dois. E agora chegou a hora de mais um primo. Depois do vinte e três, qual é o primo que tá ali? Vinte e nove. Correto? Trinta e trinta e dois, vinte e nove. Agora, vinte e nove é primo. Beleza? Trinta e três. Ó, depois do trinta e dois, qual o número? Trinta e três. Trinta e três pode entrar, não é primo? Trinta e quatro. Pode entrar, não é primo? Aqui é o próximo primo. Qual o próximo primo? Depois do vinte e dois? Trinta e um, viu? Tu vai encontrando eles. Trinta e um. Beleza? Aí, ó. Trinta e quatro. Trinta e cinco pode entrar, porque não é primo. Trinta e seis também. Qual o próximo número primo, galera? O próximo número primo é... Pode até olhar aqui, ó. Trinta e sete. Tem que ser o número primo. Trinta e sete é o próximo número primo, correto? Opa! Repara uma coisa. O trinta e sete, ele é maior que todos os outros. Todos antes, né? Que todos antes. Todos antes dele, né? Repara, ó. Trinta e sete é maior que todos antes dele. E aí, o que a questão pediu? O primeiro número em negrito, maior que todos os anteriores da sequência, quem é? É o trinta e sete. Ele é o maior. Qual o gabarito? Letra C.